Música Oi pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Tá tudo bem. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um proteinado de baixo consumo. O que é um proteinado de baixo consumo? O proteinado de baixo consumo, ele ajuda o gado, principalmente na seca, né? A comer aquela palha seca, porque o capim fica seca e fica só a palha. Então o proteinado, o gado vai comer ele e a ureia, e aí ele vai conseguir comer o capim seco. Vocês entenderam agora o que é um proteinado? Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo a gente fazer aqui uma medida para 200 quilos de ração, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é. Pessoal, aqui eu tenho 74 quilos de milho triturados finos. Outros chamam que era, né? Tá aqui. E essa medida, ela é para 200 quilos de ração. Pessoal, aqui 74 quilos de milho, né? Aí eu vou pegar 50 quilos de sal mineral. O sal mineral é esse aqui, gente, ó. Eu não vou fazer propaganda, eu vou só mostrar para vocês. O sal mineral é esse, ó. Onde é que compra? São 50 quilos. Você vai... Todos esses produtos, gente, você vai encontrar nas lojas de produtos da Copecuária, viu? Aí aqui está o sal. O mineral, né? Depois eu vou misturar todos eles. Coloquei o mineral, né? É o mineral mesmo puro, gente. Não é aquele misturado, não. É o puro. Porque vem um pronto para uso e vem o outro para misturar em três sacos de sal. Então, é esse mineral que eu uso. É o... Para misturar em três sacos. É o mineral puro. E agora eu venho aqui... 20 quilos de sal branco. Eu coloquei já no balde aqui, gente, ó. 20 quilos de sal branco. O sal mesmo. Comum. Vou dar uma mexida aqui, gente. Senão não vai dar para pôr tudo aqui dentro. Pessoal, esse proteinado é muito bom, viu? É... Isso aqui é para o seu gado não perder peso no verão. Que a estiagem é perigosa, né? Como se diz, aí você põe esse proteinado. Como eu falei, ele ajuda o animal a comer aquela palha seca. Agora nós vamos colocar 16 quilos de uréia. Essa é a uréia, gente. Já está pesadinha aqui no jeito, ó. Ela parece um isoporzinho. Essa uréia aqui, gente, é que ajuda o gado a comer a palha seca do capim. Então, aqui, são 15 quilos. Lembrando, gente, que vocês... Que vão fornecer a ração, os coxos têm que ser cobertos, viu? Porque nessa época de chuva, se molhar, pode até matar o gado, viu? Toxica. E pode matar o seu gado. Então, você coloca num coxo coberto. Para não deixar a uréia molhar. Se chover, né? É, se chover, tem que estar no coxo. Então, faz igual eu aqui. O meu gado é pouquinho. Eu ponho a quantia certinha deles comendo um dia, eu já sei. Mas, para você que tem muito gado, muito cuidado. A uréia é perigosa. Ela mata o animal mesmo. Se você deixar no coxo, né, amor? Isso. Se você deixar no coxo e molhar. Ah, tá. Você tem que dar ela no coxo coberto. Você põe à vontade. Esse proteinato, você pode pôr à vontade. Eles vão comer aí, no máximo, 300 gramas. E é muito bom para você tratar o animal com ele. Você pode encher o coxo, pode deixar lá ou pode pôr a quantia certinha. Gente, nós estamos aqui fazendo a ração e o gado está ali, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Eles já viram que está fazendo a ração. Agora, são 40 quilos de soja. Farelo. Farelo de soja. Agora, é misturado, viu, gente? Aqui, eu coloquei, gente, 40 quilos de farelo de soja. Agora, nós vamos mexer bem. Vou fazer uma misturadinha aqui com a mão. E agora, eu vou usar a inchada, gente. É muito simples de fazer isso aqui. Não tem segredo nenhum. Ok? Fácil, fácil de fazer. Depois, você vem e mexe ela para lá. São três viradas. Está vendo? Edmilson, é porque tu já foi pedreiro e tu sabe fazer isso, né? Servente. Servente que mexe a massa? Ah, já trabalhei. Isso aqui já. Trabalhei de servente muito. Então, quem é servente vai tirar de letra. Isso. Mas não tem... Faz um montinho, né, amor? Faz um montinho e mistura, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou fazer aqui. Já vou levar lá para o gado para vocês verem. Como é que é que faz direitinho? Começou a tirar um... Gente, olha, o sal, às vezes tem umas bolinhas. Você tem que quebrar as bolinhas. Senão fica ruim por causa do gado. Tem que misturar bem, hein? Então, tem uma tombada para cá e outra para lá, né? Agora, mais uma para cá. Pessoal, olha só como é que ficou a nossa ração. Esse é o proteinato de baixo consumo. Está vendo? Agora, nós vamos pôr ele no saco e armazenar num lugar seguro para os ratos não comerem. Geralmente, eu coloco num tambor de 200 litros de tampa. Porque aí você não corre perigo de rato ir lá e mijar na ração. E eu quero voltar a frisar para vocês, gente, de novo. Muito cuidado com a ureia, tá? A ureia se molhar, entoxica seu gato e pode matar, gente. Não é brincadeira. O ureia é um produto bom, mas é perigoso. Se você não puder usar ele, é muito perigoso. Nós vamos ali agora levar uma ração. Está pretinho, mas a mochona que está aqui, de novo, as medidas para vocês, tá? São 74 quilos de milho triturado fino. Milho ou quireira, quem chama quireira. 50 quilos de sal mineral. 20 quilos de sal branco. 16 quilos de ureia e 40 quilos de soja. Todos encontrados? Todos vocês encontram nas lojas de produtos agropecuários, tá? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Levar. Aí chegar, armazena? Chegar, nós vamos armazenar. Vou colocar a pretinha que ela está lá no pé do coxo. Fazer hora, berrando. Olha o jeito. A pretinha... Essa pretinha, ela come. Olha o jeito. Está faltando as outras? Cadê? Está faltando. Essa lá para o outro posto. Essas aqui é porque é acostumado mesmo a comer ração, gente. Não tem. Pessoal, aqui no verão é assim, gente, ó. A pastagem fica seca. Você vê que tem muita palha, mas está seca. Então, essa palha seca, a ureia vai ajudar o gado a comer essa palha seca, que é o proteínado de baixo consumo. Ele ajuda o gado a comer a palha seca. Olha só, gente, o jeito que está. Tudo seco. Está tão bonito um dia desse. Só o Jardim da Fran ali que está bonito. Secou rápido, não é, amor? Mas a gente trata, gente, na ração. Porque a gente sabe que no verão é tudo seco e aí a gente faz a ração para o gado mesmo. Não tem... Ou faz ou compra. Quem tem muito dinheiro, compra pronto. E nós que somos pequenos aqui, faz. Pessoal, essa é a ração de baixo consumo, viu? Nessa ração, gente, você pode economizar até um real, sabia? Agora, se você preparar ela, do jeito que eu preparei aqui, você economiza um real no quilo da ração. Na loja é dois reais o quilo. E não tem desconto. É dois reais mesmo, então não compra. Então, essa aqui eu faço, gente. Dá trabalho um pouquinho, mas a gente economiza. Para a gente que é pequeno, qualquer economia já ajuda, né, gente? 80 centavos, eu fiz 200 quilos. Enquanto que eu não economizei aí, né, de ração. Pessoal, se você gostou, dê um joinha aí, curta e compartilhe. Um abraço, fique na paz com Deus. Um abraço, fique na paz. Um abraço, fique na paz.